Eu por baixo e tu por cima Eu por baixo e tu por cima Tu, tu, tu vim por cima Tu, tu, tu vim por cima Tu, tu, tu vim por cima Eu vou te machucar Vamo lá então Vamo lá, vamo lá Vamo lá Acho que tá faltando um pouquinho de greve aí, viado Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o bai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o bai é malvadão Nós já é malvadão mesmo Nós já é malvadão mesmo Nós chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Ela quer lançar o canal, se pega Ai, você é campeão Só pedir um projeto Rapazadinho Que que a gente cria? Nós já é malvadão mesmo Pra tá na favela, escondida Por minha nó, rei da novinha Tá com dinheiro do auxílio Ela disse que tem pra ser no sigilo Ela vai sentar gostoso Pai, vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso Por minha mãe que é tão bonita Caralho, vem Lucas Prince Eu por baixo e tu por cima 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 Eu vou te machucar Ela quer sentar no colo do pai Sabe com o kubá é mau vadão Quer sentar no colo do pai Sabe com o kubá é mau vadão E já mal Vadão mesmo E já mal Vadão mesmo E já malvão mesmo Nós chegou na treta pedindo saca Saca, saca, saca Baga! Baga! Sacke naquela xata Sacke! Sacke! Sacke naquelas tira Saca na treta pedindo o saca Saca é sentar no colo do pai, sabe com o pai é malvado Saca é sentar no colo do pai, sabe com o pai é malvado A gente é malvado mesmo, a gente é malvado mesmo A gente chegou na treta pedindo o saca Saca, 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 aquela chata Mas não te pega de lado mesmo, tipo, sai teu cabelo né Mas não te botas perto mesmo, tipo, sai teu cabelo né Mas é malvado mesmo, mas é malvado mesmo Eee, caralho, vem Escondido por minha nó rei da novinha Tá com o dinheiro do auxílio, ela disse que tem disso e não fingiu Ela vai sentar gostoso, pai, vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso por minha má que é envolvida Caralho, vem Eu vou pra baixo, eu tô em cima, eu tô em baixo, eu tô em cima Eu tô em baixo, eu tô em cima, eu tô em baixo, eu tô em cima Eu tô em baixo, eu tô em cima, eu tô em baixo, eu tô em cima Eu vou te machucar, eu vou te machucar Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o copa é malvado Mas já é malvado mesmo, já chegou na treta pedindo saca Sacaca, saca, saca Sacaca, saca, 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 saca Sacaca, saca, 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 sac Obrigado.